Fala, galera! Começando um vídeo novo aqui no canal e um quadro também novo, né? Um quadro que nem tem nome, mas a gente tá aí colocando por onde anda, né? A gente vai trazer jogadores do Cruzeiro que estão emprestados a outros times aqui. Talvez jogadores que vocês até esqueceram, que são do Cruzeiro ainda. E hoje a gente vai falar do Judivan, né? O Judivan que sofreu aí com uma lesão. Ele que se machucou disputando o Mundial Sub-20 em 2015, a seleção brasileira naquela preparação para as Olimpíadas. O Judivan fazia parte do time, era titular, sofreu uma lesão aí que deixou ele fora dos gramados aí por dois anos praticamente, né? E ele retornou nesse ano de 2018 aí a 100% das atividades. No começo do ano ele foi emprestado ao América Mineiro, vocês sabem, participou da disputa do Campeonato Mineiro. E também alguns jogos ali da Série A. Pelo América o Judivan atuou em nove partidas só, muito pouco, né? A gente sabe que pelo período que ele ficou lá ele não teve uma sequência, também não ficou entrando no segundo tempo aí das partidas. E pelo América foram nove partidas, ele não marcou gol e ele deu apenas uma assistência aí, participação de gol então. Apenas uma do Judivan, um cara que busca reabilitação no futebol, um cara que é muito querido pela torcida do Cruzeiro. Muitas pessoas até criticaram o empréstimo dele no começo da temporada, dizendo que ele poderia ser aproveitado no Cruzeiro, né? Mas a gente sabe que depois de tanto tempo aí sem atuar, o jogador precisa de uma sequência também para recuperar o ritmo de jogo, recuperar a forma física ideal. E o Judivan ele busca isso ainda, né? A gente sabe que ele surgiu como um talento incrível aí, chegou a jogar bem, inclusive pela seleção brasileira sub-20, né? Era titular e sofreu essa lesão. Mas o Judivan ele não está mais no América Mineiro, muita gente nem sabe, mas ele não está. Ele rescindiu com o América no começo de setembro e no começo de setembro mesmo ele assinou um novo empréstimo com o CSA. Então o Cruzeiro, ele nem chegou a voltar para o Cruzeiro, ele foi direto para o CSA. E está emprestado o CSA, o CSA que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. O CSA não só disputa, como é o terceiro colocado, né? Está aí conseguindo acesso para a Série A. O Judivan também não vem tendo uma sequência de jogos lá no CSA. Ele chegou ao time no dia 6 de setembro, fez sua estreia no dia 11 contra o Vila Nova, entrando no decorrer da partida, entrando no segundo tempo. E ele não vem tendo uma sequência, como a gente falou, ele participou apenas de três partidas. Mas a gente até entende um pouco, porque ele chegou no CSA, o CSA era vice-líder do Campeonato Brasileiro da Série B, né? E o time já estava organizado, já tem um grupo ali certinho. Ele vai entrando de acordo com o tempo aí. E tem ainda pouco tempo, né? Pouco mais de um mês que ele está lá no CSA. Atuou em três partidas aí, não são três partidas de titular. Ele entrou no decorrer das partidas aí, pouco mais de 70 minutos no total que ele atuou. Então a gente também fica na expectativa de como vai ser esse restante de temporada do Judivan, porque certamente em dezembro ele deve retornar ao Cruzeiro, ou talvez o Cruzeiro renova aí o empréstimo dele com o CSA. Mas eu acho que se ele retornar ao Cruzeiro, acho muito pouco provável que ele seja utilizado na temporada que vem. Cruzeiro aí que tem bastante peças ofensivas, né? Principalmente como centroavante aí tem vários atacantes no time. Fred, Barco, Sassá, Raniel. Então dificilmente vai ter uma vaga para o Judivan atuar. Então certamente o Cruzeiro deve buscar um novo empréstimo para o Judivan. Talvez novamente na Série B para ele ter uma sequência maior de jogos. Porque foram nove jogos no América e três jogos aí no CSA. muito pouco, né, para quem ficou a temporada toda aí disponível para jogar. Então ele precisa de uma sequência maior para tentar recuperar a forma física ideal, recuperar o seu ritmo de jogo aí. E como a gente disse, a gente fica na torcida também porque é um cara muito querido pela torcida cruzeirense, que surgiu aí como uma das grandes joias da base do Cruzeiro. Infelizmente ele sofreu com aquela lesão que não foi uma lesão ocasional, né? Foi um tentativo de homicídio praticamente que ele sofreu atuando pela seleção. O cara entrou na maldade, machucou o joelho direito dele. E ele passou aí duas temporadas se recuperando dessa lesão no joelho. Então a gente fica na torcida. Trouxemos esse vídeo aqui hoje para contar um pouquinho desse jogador, que está um pouco sumido aí, né? A torcida nem sabia, muitos nem sabiam onde ele estava jogando. E tem vários jogadores do Cruzeiro que estão emprestados aí. Jogadores que talvez você nem saiba que ainda é do Cruzeiro. O caso do Joel, atacante, camaronês. Então se você gostar do vídeo, comenta aí, deixa a sua opinião, deixa o gostei. Porque se tiver um feedback bom, a gente produz outros vídeos contando a história de outros jogadores que estão emprestados pelo Cruzeiro a outros times. Então a gente faz vários vídeos aí, até falar da galera toda que está emprestada. Então deixa o gostei, se inscreva no canal, vídeo novo todos os dias. Comenta o que achou, para a gente saber se a gente produz outros vídeos desse daqui, como a gente fez esse do Judivan. Um por onde anda, contando onde estão os jogadores do Cruzeiro que estão emprestados. Então foi isso. Até a próxima. Falou.